A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pois se este a detetar vai simplesmente esborrachá-la A total ausência do mais básico instinto de sobrevivência Acabará por te destruir Fala menos, ouve mais Aprenda umas coisas, acho Que germina em ti algo mais que uma língua venenosa E essa tua energia odiosa A CIDADE NO BRASIL